Continuo duvidando, porque o Estado do Rio Grande do Norte é um dos piores, em pior situação fiscal, não paga aposentados, já está com dificuldade no salário, e a governadora Fátima Bezerra não participa, não se dispõe a sequer conversar sobre a reforma da Previdência. Então, vamos falar em português, está ao Deus da Ará, viu, Leila?